Saudações meu amigo, saudações minha amiga, tudo bem contigo? Eu sou Eduardo Favro e hoje teremos a sexta aula de cálculo 1 para geologia. Nessa aula a gente vai trabalhar com limites e um pouco de continuidade. A gente vai começar com esses dois limites. Primeiro tem que fatorar o numerador e o denominador. O segundo é limite no infinito. A gente tem que colocar o termo de maior grau em evidência. No terceiro a gente passa para o limite fundamental. No quarto a gente vê outro limite fundamental, que esse limite vai dar E. E os outros são variações desse limite fundamental. Por último, a gente vê o teorema do valor intermediário. Depois a gente vê o teorema do anulamento ou de bolsano. E por último, a gente pega uma equação de grau 3 e prova que ela tem três raízes reais distintas. Se tiver alguma dúvida, deixa no comentário. Se gostou do conteúdo, se inscreva no canal, dê um like. Abraços e bons estudos. E aí a Navatória está perguntando sobre o resumo. Resumo não, resumo, se quiser pode entregar em folha de caderno. Não tem muito problema não. Tudo bem? E aí a Navatória está perguntando sobre o resumo. E aí a Navatória está perguntando sobre o resumo. Obrigado. A gente tem limite quando x tende a 2 e x ao quadrado menos 3x mais 2 dividido por x ao cubo menos x ao quadrado menos x menos 2. A primeira coisa que a gente faz é substituir 2 ao quadrado 4 menos 3 vezes 2, 6, 4 menos 6 menos 2 mais 2, 0. 2 ao quadrado 8, porque esse último é menos. Então dá 8 ao quadrado menos 4, menos 4, menos 2, não. 8 ao quadrado menos 4 dá 4, menos 2 dá 2, menos 2 dá 0. Então dá 0 sobre 0. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que simplificar. A gente sabe que se p de x é um polinômio em x, sei lá, p de a igual a 0, então se p de a igual a 0, então p de x é divisível por x menos a. Então tanto o numerador quanto o denominador eu posso dividir por x menos a. Aqui no caso é 2, né? Eu vi que tanto o numerador quanto o denominador se anulam no 2. Então eles são divisíveis por x menos 2. Então eu posso pegar x ao quadrado menos 3x mais 2 e dividir por x menos 2, x ao quadrado sobre x dá x. x vezes x, x ao quadrado. Vem para cá com sinal trocado, menos x ao quadrado. x vezes menos 2, menos 2x vem para cá, mais 2x. Aí eu somo esses dois polinômios, aqui dá 0. Menos 3x mais 2x dá menos x, mais 2. Menos x dividido por x dá menos 1. Menos 1 vezes x menos x. vem para cá, mais x menos 1 vezes menos 2, dá 2. Vem para cá com menos 2. Faço a soma, x com menos x, 0. 2 com menos 2, 0. Então, portanto, x ao quadrado menos 3x mais 2 é igual a x menos 2, x menos 1. Melhorou agora a imagem. Então, eu calculei o numerador, falta calcular a divisão no denominador. Aí eu pego x ao cubo, menos x ao quadrado, menos x, menos 2. divido por x menos 2. x ao cubo dividido por x, x ao quadrado. x ao quadrado vezes x, x ao cubo. Troco o sinal, vem menos x ao cubo. x ao quadrado vezes menos 2, menos 2x ao quadrado. Vem para cá. Mais 2x ao quadrado. Faço a soma dos dois polinômios. x ao cubo, cancela com menos x ao cubo. 2x ao quadrado menos x ao quadrado. Dá x ao quadrado. Copio o restante. Menos x, menos 2. x ao quadrado sobre x, dá x. Então, coloco aqui. No quociente x. x vezes x ao quadrado, x vezes x, x ao quadrado. Vem para cá com o sinal trocado. Menos x ao quadrado. x vezes menos 2, dá menos 2x. Eu troco o sinal. Mais 2x. x ao quadrado, menos x ao quadrado, dá 0. 2x menos x, dá x. Copio. Menos 2. x dividido por x, dá 1. 1 vezes x, x. Vem para cá. Menos x. 1 vezes 2. 1 vezes menos 2, menos 2. Troco o sinal. Menos 2. Faço a soma. 1x cancela com menos x. Menos 2 cancela com 2. Então, portanto, x ao cubo, menos x ao quadrado, menos x, menos 2. É x menos 2. Que multiplica x ao quadrado, mais x, mais 2. Agora, eu posso voltar para o limite. Voltando para o limite. Limite, quando x tende a 2. E x ao quadrado, menos 3x, mais 2. dividido por x ao cubo, menos x ao quadrado, menos x, menos 2. Aí, eu troco. Limite, quando x tende a 2. O x ao quadrado, aqui em cima, menos 3x, mais 2, é x menos 2, vezes x menos 1. Então, fica x menos 2. x ao cubo, menos x ao cubo, menos x ao cubo, menos x ao quadrado, menos x, menos 2. É x menos 2, vezes x ao quadrado, mais x, mais 2. Então, fica x menos 2, e multiplica x ao quadrado, mais x, mais 2. Agora, eu tenho x menos 2 no numerador e no denominador. Cancelo eles. Então, fica o limite, quando x tende a 2. De x menos 1, dividido por x ao quadrado, mais x, mais 2. Não. Aqui é mais 1, né? Aqui é mais 1. Aqui é mais 1. Agora, eu já posso substituir. x menos 1, 2 menos 1, x ao quadrado, 2 ao quadrado, mais 2, mais 1. 2 menos 1, 1. 4, mais 2, mais 1. Então, dá 1 sobre 7. Tudo bem? Então, eu tenho x ao cubo, menos 3x ao quadrado, mais 3, dividido por x ao quarta, mais 2x, mais 5. Nesse tipo de exercício, o que a gente faz? Não coloca o termo de maior grau em evidência? No numerador, o termo de maior grau é o x ao cubo. Eu multipliquei por x ao cubo, dividido por x ao cubo e reescrevo o numerador. x ao cubo, menos 3x ao quadrado, mais 3. No denominador, o termo de maior grau é x ao quarta. Eu multipliquei por x à quarta, divido por x à quarta e copio o divisor antigo, que é x à quarta, mais 2x, mais 5. x ao cubo, por x à quarta, posso escrever 1 sobre x, vezes quem? Aí, eu efetuo a divisão termo a termo no numerador. x ao cubo, x ao cubo, fica 1. Eduardo, tem uma menina tentando entrar na aula, Amanda. Ela está falando o que? No WhatsApp? Está falando aonde? Ela mandou no chat. Voltando. A gente estava aqui em cima. A gente dividiu x ao cubo por x à quarta, deu 1 sobre x. Agora, no numerador, a gente vai dividir termo a termo. x ao cubo sobre x ao cubo é 1, menos 3x ao quadrado sobre x ao cubo dá menos 3 sobre x, menos 3 sobre x ao cubo. 1 sobre x. Deixa eu ver aqui. E assim ficaria melhor. Aqui no denominador, x à quarta sobre x à quarta dá 1. 2x sobre x ao cubo, mais 2 sobre x ao cubo, mais 5 sobre x à quarta. Agora, posso substituir. 1 sobre x dá 0, 1, 3 sobre x dá 0, 3 sobre x ao cubo também dá 0. No denominador dá 1, mais 2 sobre x ao cubo, 0. 5 sobre x ao cubo, mais 2 sobre x ao cubo, mais 2 sobre x ao cubo, mais 2 sobre x ao cubo. 0 vezes 1 sobre 1 dá 0. O terceiro exercício da lista era limite quando x tende a 0. 0. De tangente de 4x sobre x ao cubo, mais 2 sobre x ao cubo, mais 2 sobre x ao cubo. Sobre x ao cubo, mais 2 sobre x ao cubo, mais 2 sobre x ao cubo, mais 2 sobre x ao cubo. 5x. O que a gente sabe? A gente sabe o limite fundamental trigonométrico, que é o seno de x. de x sobre x, igual a 1. Se seno de x sobre x é igual a 1, então o limite quando x tende a 0. de seno de seno de 4x sobre 4x também é 1. Então, o que eu posso fazer? Eu pego lá o limite original, limite quando x tende a 0. Quem que é a tangente de 4x, não é? seno de 4x sobre cosseno de 4x. E a tangente está dividida por 5x. limite quando x tende a 0. Tenho uma fração dividida por 5x, eu posso fazer a primeira fração. seno de 4x dividido por cosseno de 4x, vezes 1 sobre 5x. Então, eu tenho um limite quando x tende a 0. seno de 4x, ou seja, o limite de seno de 4x sobre 4x. O x está aqui que eu tirei, vamos escrever o restante, vezes 1 sobre cosseno de 4x. O x eu tinha aqui já, está voltando esse 4. Tenho um 5 aqui ainda, vezes 5, apareceu um 4. Se aparecer um 4 no numerador, no denominador, eu coloco um 4 no denominador. aí fica o limite quando x, acho que pode até tirar o limite, né? Já pode calcular direto. seno de 4x sobre 4x, quando x tende a 0, dá 1. 4 dividido por 5 vezes cosseno de 4x. x tende a 0, fica cosseno de 0. cosseno de 0, então fica 4, cosseno de 0 é 1. Então, fica 4 quintos. Eu tenho, Eduardo, mas não é questão da resolução dos exercícios, não. É porque eu entrei 5 minutinhos atrasado e não sei se o senhor falou algo sobre a questão da aula, a próxima aula nossa, como vai ser, vai ser na quinta, e as aulas da quinta que nós teríamos, não terão mais. Mas, como é que ficou isso, eu fiquei numa dúvida. Então, é isso mesmo. Hoje é quarta, tecnicamente amanhã a gente teria aula de sexta, né? Isso. Tecnicamente a gente tem amanhã atividade revelativa. Eu não sei se eles querem pular essa atividade revelativa e ficar sem ela, que eu acho que, pelas contas, eu já devo ter imaginado que essa sexta não teria aula. Eu também, eu fiquei sem saber, eu nem sabia que, na verdade, eu não sabia que era feriado. Aí quem falou foi a Marília ontem, eu já falei, não, será que o horário da galera lá da UF, tá, como que tá, né? Aí ela falou que teria aula sexta-feira, que não teria aula sexta-feira, que iria passar pra quinta. Aí eu achei que as aulas de quinta iam permanecer, mas as aulas de sexta, mas pelo visto colocou o horário de sexta. Correto. Não, é isso mesmo. Então a aula de quinta não vai ter, né, as aulas que teriam quinta. Não, só vai ter as aulas que teriam sexta. Nossa, Deus, entendi. Se vocês toparem, essa semana a gente fica sem atividade avaliativa. E na outra semana a volta normal. De vento e poupa. Eu topo, assim. Mas aí, semana que vem, será a mesma quantidade de questão e tempo? Sim. Ah, não, então eu topo. Ele só vai transferir a atividade que seria nessa sexta que passou pra quinta, pra sexta que vem, normal. Eu preciso verificar certo, mas eu creio que eu já fiz o calendário imaginando que não teria aula nessa sexta. Então vai caber todas as atividades avaliativas. Aí eu confiro a semana que vem a gente ver certo. Se tiver, se tiver, a gente aumenta um ponto em cada atividade, alguma coisa assim, pra não precisar aumentar uma atividade. Professora, eu acabei de perguntar, minha professora de física, ela falou que amanhã é horário normal, e tipo, se for dar aula de cálculo, eu não vou poder mais falar, não. Porque eu tenho a apresentar, assim, de trabalho. Entenderam? Ai, ai. Esse povo talvez não leia e-mail, quem sabe. Mas tá, tem Vocês receberam um e-mail também ou não? Então, mas vai que eu falto Na aula dela e perponto Tem que conversar direito com ela Como vai ser reposto Os oito pontos da atividade Que seria ter semana? Eu preciso conferir Mas eu acho que Que já Já não contou Como se essa semana não tivesse atividade Ah, tá Eu preciso verificar as semanas Que eu ainda não verifiquei Aí se tiver tudo certo Continua a mesma pontuação Aí se faltar a semana A gente aumenta um ponto cada atividade Pra distribuir esses oito pontos Beleza O resumo do senhor vai valer seis presenças Ou seis pontos e as seis presenças? Eu tava olhando Seis presenças só Ah sim, perfeito Mais dúvidas? De minha parte não, não O senhor explicou tudo direitinho As dúvidas que eu tinha O Paulo fez uma pergunta aí Edu Você tem que falar no microfone Ah, Paulo Você coloca o que você achar Importante Pega o exercício que fez Por exemplo Fez um exemplo Aí você Escreve a resolução do exemplo Tem algum teorema Alguma propriedade importante Você escreve essa propriedade E assim vai Mas é pra ser de tudo que a gente aprendeu até agora? Oi? É pra ser de tudo que a gente aprendeu até agora? Não, é da semana três só Vocês não assistiram as videoaulas da semana três? Sim, é aquela que tá naquele PDF, certo? Isso Tá na parte de semana três? Exato Que é no final da aula quatro Eu tinha colocado assistir as videoaulas da semana três E fazer os resumos para entregar Valendo presença Aí eu acabei esquecendo de Colocar notíns para vocês entregarem Aí agora eu tô disponibilizando agora Ah, sim Eu tava procurando aqui O que eu ia poder entregar Que eu não tinha visto antes Então é isso O senhor disponibilizou agora Nossa, minha cabeça Tá ruim, credo Muita coisa também Porque eu não anoto Eu acabo esquecendo Por isso que eu tenho que anotar Eu também Eu tô com seis matérias abertas Vocês já assistiram Vocês fizeram o resumo Ou vocês vão ter que assistir de novo Para fazer o resumo Eu já fiz Eu vou assistir para fazer Acho que eu vou deixar Quem quiser a entrega da semana três Quem quiser a entrega da semana quatro Eu vou fazer o da três É isso que eu ainda não fiz Para poder te entregar Não, demole Aí Para entregar Eu vou deixar o que eu já fiz Eu vou deixar o resumo Aí quem fez a 3, professor, não precisa fazer a da 4 não, né? Não, mas você vai ter que assistir, você não vai precisar entregar. Aham, eu falo fazer o resumo mesmo? Não. Fica a critério se vai querer fazer a da 3 ou a da 4. Isto. Muito obrigada. Tem um outro limite? Aqui. É esse limite aqui, ó. Limite de 1 mais 1 sobre x elevado a x. Aí, esse limite é igual a i, que é mais ou menos 2,71. 7, 1, 2, 8, 2, 8. Não tem a f de x, igual a e elevado a x. A g de x, igual a ln de x. Que, na verdade, é o log. Professor, eu não sei se os colegas estão embaçados. É, ele estava compartilhando, agora vai. Aí, ó. Então, eu tenho limite de 1 mais 1 sobre x elevado a x, igual a i. Quem quer... Quanto que vale isso? Vale mais ou menos 2,81828. Que nem o pi. Não é 3, 14, 15, 9, 2, 65 e assim vai. Que é um número irracional. Esse número e também é um número racional. Que tem a função que a gente usa bastante, f de x, igual a exponencial de x. E a g de x é o ln de x. Que é o log na base e de x. Daí, fg é uma inversa da outra. É o segundo limite. Fundamental. Agora, a gente vai ver esse outro limite. Na verdade, eles são equivalente. Limite quando h tende a zero pela direita de 1 mais 1 sobre h. Não, aqui não é 1 sobre h. É 1 mais h. 1 mais h elevado a 1 sobre h. Também vale e. H é 1 sobre x. E. O ronote está travando. Então, o resumo da semana 3 ou da semana 4 valerá as três presenças. Se eu tomar h1 sobre x, x é 1 sobre h. h tende a zero mais, não é? Se h tende a zero mais, o x, que é 1 sobre h, vai tender para o mais infinito. Então, a gente faz a mudança de variável. Limite quando h tende a zero mais de 1 mais h elevado a 1 sobre h. Ah, não, voltou. Estava embaçado, mas não ficou embaçado de novo. Ah, aqui eu fechei o ronote. E na hora que abre, aí ele saiu do compartilhamento. Então, eu tenho 1 mais h elevado a 1 sobre h. Eu estou com limite em h. Agora, eu vou passar para x. O x tende a zero mais, implica que o x... Não, se h tende a zero pela direita, implica que o x tende a mais infinito. No lugar do 1, 1 continua 1. No lugar do h, vem 1 sobre x. Em lugar de 1 sobre h, 1 sobre h é x. Aí, esse limite é o que a gente tinha visto anteriormente. Aqui, vale e é também. Estão conseguindo acompanhar? Sim. Agora, se eu tiver o limite, mesmo que a gente viu lá anterior, 1 mais 1 sobre x elevado a x, só que em x, em vez de tender para o menos infinito, ele vai tender para o mais infinito. Eu somo o x de menos t menos 1. O x ia lá para o menos infinito, então o t é maior do que zero. O t é maior do que zero. Quem que eu posso isolar? Eu posso multiplicar todo mundo por menos 1, fica menos x igual a t, t mais 1. Então, o t é menos x, o t é menos x, e 1 passa para o outro lado, menos 1. O x tende a menos infinito Implica que o t O t vai tender para quem? Fica menos infinito Dá mais infinito mais um Dá mais Infinito Vamos pegar Quem está no limite A função que está no limite É um mais um sobre x elevado a x Um mais um Eu poderia escrever Que o x era menos T mais um X é Menos t mais um Então no lugar de ficar Mais um sobre x Fica menos Um sobre t mais um Elevado por Menos t Menos um Eu posso Desenvolver quem está aqui dentro Eu posso fazer um T O denominador fica t mais um Aqui fica t mais um Aqui fica t mais um Menos um Elevado por menos t Menos um Fica t mais um Dividido por quem? Por T T mais um menos um Fica t Então eu tenho t Sobre t mais um Dividido por menos t Menos um Eu posso Eu posso trocar o sinal do expoente Invertendo essa fração Não posso Aqui a observação A sobre b Elevado a menos um Não é b sobre a Então eu posso trocar a fração T mais um Sobre t Elevado a T mais um T Mais um Sobre t T sobre t É um Mais um Sobre t Esse limite Eu sei quanto vale? Não sei Vezes Mais um Se tem um Mais um Eu tenho que multiplicar Por ele de novo Um mais Um sobre t Então Portanto O limite Quando x tendia a menos Infinito De um Mais um Sobre x Elevado a x É quem? É o limite Quando t Quando x tende a menos Infinito T tende a mais Infinito Então fica mais Infinito E eu copio Esse último Um Mais Um sobre t Elevado a t T vezes T vezes T vezes Mais um Sobre t O limite De um Mais um Sobre t Elevado a t Não é o limite Original Um Mais um Sobre x Elevado a x Só que em vez De ser x É t O x Ou t Tendendo a mais Infinito Aqui eu tenho a mesma Coisa Um Mais um Sobre x Elevado a x Quando x Tende a mais Infinito Então a primeira Parte Vale e E a segunda Fica um Mais zero Um Sobre t T tende Para o infinito Dá zero Então fica um Mais zero E Vezes um E Agora eu tenho E elevado a h Menos um Sobre H Vou chamar meu U É e elevado a h Menos um Então E elevado a h E elevado a h É quem? É o Mais um Eu posso aplicar o n Ln dos dois lados Ln de elevado a h É ln De um Mais um Ln de elevado a h É o H Até aqui tudo bem Então Eu vou pegar O elevado a h Menos um Sobre h É quem? E elevado a h Menos um É o O h É o ln De um De um Mais um Esse u Eu posso Jogar ele Para o denominador Não posso Mais ou menos O um Vai para o denominador Como um Sobre u Então fica ln De um Mais um Tem uma propriedade Que fala Que se eu tenho um n Vezes o ln de a É a mesma coisa É a mesma coisa que ln De a Elevado a n Então esse um Sobre u Pode virar o expoente De um Mais um Então voltando aqui O meu H tende a zero Não Pera lá O contrário O que eu fiz aqui Eu estou o h Aqui o contrário O u É e elevado a h Menos um Portanto Se o h Tende a zero Então meu Tende E elevado a zero É um Um menos um Zero Se o h Tende a zero U tende a zero Então o limite Que eu tinha Limite Quando H Tende a zero De e elevado a h Menos um Sobre h Eu posso Transformar Para um limite Em u Então fica o limite Quando u Tende a zero Eu vi que o e elevado a h Menos um Era quem? Era um Sobre l N De um U mais um Elevado a um Sobre um Um sobre Um mais um Elevado a um Sobre um Deixa eu aumentar Aqui L N De um Mais um Elevado A um Sobre um Um Sobre isso A gente já não tem Esse limite Aqui o limite De um Mais h Elevado a um Sobre h Quando h Tende a zero Aqui eu fiz Para o zero Mais seis Utilizando esse limite Seis Pode ser feito Para o zero Menos É exatamente O último Aqui Um Mais um Elevado a um Sobre um U Tende a zero Então fica Um Sobre O L N É contínuo Fica Escrevendo a linha De baixo Então fica Um Sobre L N De L N De É Um Um Sobre um Que dá um Tende a zero Tende a zero Se eu pegar um A positivo diferente de 1, eu tenho o limite quando H tende a zero. De A elevado a H menos 1 sobre H, esse limite vale Ln de A. Limite quando X tende a mais infinito, mais 1 sobre 2 sobre X, elevado a X. O que eu sei? Eu sei que o limite quando X tende a mais infinito de 1, mais 1 sobre X, elevado a X, é I, né? Esse limite é I. O que que troca? Esse 2 está no lugar do 1. A gente vai ter que fazer o numerador virar 1. Então fica o limite quando X tende a mais infinito. Vou chamar isso aqui de, sei lá, 2. O meu 2 é igual ao limite 1 mais. 2 sobre X. Eu posso escrever 1 sobre X sobre 2. Concordam? Então eu tenho agora um X sobre 2. Aqui eu tenho um X. Como aqui é um X sobre 2, é interessante aqui ficar também X sobre 2. Para não alterar o resultado, eu tenho que multiplicar por 2. Observação. Se eu tenho A elevado a B, A elevado a B vezes C, é a mesma coisa que A elevado a B elevado a C, não é? Então, eu posso reescrever isso, o limite, quando X tende a mais infinito. De 1 mais 1 sobre X sobre 2. X sobre 2 elevado a X sobre 2 elevado ao quadrado. Eu posso fazer X sobre 2 C1. Então, meu U, meu U é X sobre 2. Meu U é X sobre 2. O meu X tende a mais infinito. Isso implica que meu U também tende para mais infinito. Voltando para cá. Aqui é meu 3. O 3 é igual. O limite, no lugar do X vai ter U. O U tende a mais infinito. 1 mais 1 sobre U elevado a U elevado ao quadrado. Esse aqui não é meu E. Aqui. É esse limite aqui. Ele vale E. Então, o que está dentro do expoente fica E e está elevado ao quadrado. Vou pegar outro limite. Limite quando X tende a mais infinito. 1 mais 1 sobre X elevado a X mais 2. O que eu posso fazer? Posso escrever limite quando X tende a mais infinito de 1 mais 1 sobre X elevado a X. Esse eu sei que vale E vezes 1 mais 1 sobre X ao quadrado. Agora, eu posso substituir. O primeiro vale E. O segundo fica o quê? 1 mais 0. 1 sobre X tende a 0, né? Elevado ao quadrado. 1 ao quadrado, 1. Então, fica somente o E. Imagina que aqui de azul eu tenho Y igual a F de X. A ideia de função contínua é você conseguir desenhar o gráfico dela sem tirar o lápis do papel. Tem um teorema que fala que se eu tiver, aqui eu vou ter meu F de A. E aqui meu... E aqui meu... Deixa eu tentar fazer um pouco melhor. O que seria meu F de B. E aqui meu F de A. E aqui meu F de A. se eu pegar um D aqui... Agora que ele intercepta o gráfico, ele vai cruzar o gráfico em algum ponto. Com isso, a gente tem que ter um ponto C entre A e B. tal que o F de C vai ser exatamente... existe um C tal que F de C é igual a D. O D é entre F de A e F de B. Então, existe um C tal que F de C é igual a zero. Vou reescrever aqui. F de C seja... F de A e F de A e B... em R. Uma função contínua de A e B... uma função contínua de A e D real. ...y... tal que... o F de D está entre F de A e F de B, ou, aqui a única diferença, aqui o F de A menor que o F de B, aqui o F de B menor que o F de A, então aqui o D está entre F de A e F de B, aqui está entre F de B e F de A, então, existe C que pertence, agora o intervalo aberto, ab, tal que F de C é exatamente D. E, uma consequência imediata, se F é contínua em AB e F de A, e F de B tem sinais opostos, então, existe um C no intervalo AB, B, tal que F de A é zero. Então, se eu tenho um A aqui, a F negativa e um B, que a função é positiva, vai existir pelo menos um número, aqui, no caso, a gente tem 3, C1, C2, C3, vou botar só o pequeno, então, aqui eu tenho um C1, um C2 e o C3, tal que F de C1, F de C2, F de C3, é igual a zero. Se aqui eu tiver A, é que eu tiver B, vai necessariamente existir um C aqui, tal que F de C é zero. Então, F de A vezes F de B é negativo, tem sinais opostos, implica que existe um C, tal que F de C seja zero. Vou colocar aqui o 10, aqui o 11, então, o exemplo é o 12. eu quero provar que a equação X³ menos 4X mais 2 possui três raízes distintas. eu posso pegar F de X igual a X³ menos 4X mais 2. ela é contínua em R, não é? então, logo, é contínua em qualquer intervalo fechado. se eu calcular F de menos 3, quanto que dá F de menos 3? menos 3 ao cubo, dá menos 27. 27. 4 vezes menos 3, dá menos 12, com menos dá 12. 27 menos 12, dá menos 15. 27 menos 15 mais 2, vai dar menos 13. F F de 2, quanto que é? Não, f de menos 2 dá menos 8. Menos 2 vezes 4 dá menos 8. Com esse menos dá 8. 8 menos 8. Não. Menos 8 mais 8 dá 0. Mais 2 dá 2. Então, entre f de 3 e 2. Trocou de sinal a f. Não trocou? Aqui era negativa. Aqui ela é positiva. Então, aqui existe um c que pertence a menos 3 menos 2. Tal que f, vou colocar aqui um c1, f de c1 é igual a 0. Se eu calcular f de 1, f de 1 dá 1. 1 menos 4, menos 3, mais 2, menos 1. E f de 0, f de 0, 0, 0, 2. Trocou de sinal. Então, existe um c2 que pertence ao intervalo 0, 1, que é 0, 1, tal que f de c2 é igual a 0. Por último, eu vou pegar o f de 1, f de 1, a gente já viu que é menos 1. E o f de 2. Se eu substituir lá f de 2, dá 8. menos 8, dá 0, com mais 2, dá 2. Então, é negativo, positivo. Trocou de sinal. Então, existe um c3 que pertence ao intervalo 1, 2, tal que f de c2, que é f de c3, né? f de c3 é igual a 0. E aí, para a próxima aula, vocês assistem até o 3.4, reta tangente e aproximação linear. Então, amanhã a gente não tem atividade avaliativa. Então, é isso, pessoal, abraço, bom descanso, bons estudos e até mais. E aí, amanhã vocês podem descansar, amanhã não tem nada. Abraço. E aí, amanhã a gente vai até mais. E aí, amanhã a gente vai ativar o trecho. E aí, amanhã a gente vai ativar o trecho. E aí, amanhã tem nada. E aí, amanhã vai ativar o trecho. E aí, ok? E aí, ok. E aí, ok.